Unfinished Tales do Tolkien, histórias inacabadas em português, que também existe, por acaso podia ter trazido a minha edição em português, mas enfim, e o livro foi em inglês, e o que é que são as Unfinished Tales, portanto, aliás, cada internet tem o título completo, são histórias inacabadas de Númenor e a Terra-média, e basicamente são histórias que o Tolkien não terminou de escrever, ou não terminou de desenvolver, e que nos contam um bocadinho mais sobre a história, do que é que é a Terra-média, como é que a Terra-média, neste caso não é tanto surgiu, porque não há, ao contrário do Silmarillion, não existem tantas histórias fundadoras, mas falam sobre algumas personagens que são, ou algumas versões de histórias de personagens que são importantes para toda a história de pré-Senhor dos Anéis. Eu saltei as duas primeiras histórias, portanto, a primeira história é Of Tewar and Is Coming to Gondolin, porque eu já li o livro A Queda de Gondolin, e que nesse livro tem a versão que está nas histórias inacabadas e a versão que está no Silmarillion, e ainda uma outra versão mais completa, portanto, eu sei que não havia necessidade de estar a reler esta versão, visto que não me ia acrescentar nada. A história seguinte era o Narir Igin Hurin, vamos fingir que eu sei dizer o que está aqui escrito, uma parte das vezes que já não, que basicamente é sobre o Children of Hurin, e como eu quero ler a outra versão que também existe, que tem, é a mesma coisa que a Queda de Gondolin, tem tudo, é por isso mesmo, decidi saltar essa parte. Depois o resto li, e tem aqui algumas histórias que eu gostei bastante de ler, em particular, em particular gostei imenso do Aldarion and Arendtis, The Mariner's Wife Story, que nos fala sobre um rei de Númenor, e a paixão que ele tinha pelo mar, e por fazer barcos, ou criar barcos, embarcações, se calhar mais corretos dizer, do que propriamente barcos, e como é que isso efetua a sua vida. Eu gostei muito dessa história, fez-me lembrar um pouco algumas das histórias que são conhecidas como histórias que influenciaram o Tolkien, em particular sagas antigas, sagas nórdicas e não só, mas que, por exemplo, no Senhor dos Aneis, é tão extenso o trabalho que ele quer fazer, que as coisas mais pequenas e o desenvolvimento de certos personagens, às vezes, perde-se um bocadinho no grande esquema das coisas, e nestas histórias mais pequenas, às vezes, existe esse, mesmo inacabadas, existe esse desenvolvimento que ele não dá para chegar a tudo quando se quer fazer uma história tão grande como o Senhor dos Aneis. Gostei também de conhecer um pouco mais da história de Galadriel e Celeborn, que, infelizmente, é uma das histórias inacabadas do Tolkien, em que não existe nenhuma versão definitiva, e tenho muita pena porque Galadriel é uma das personagens que eu mais gosto do Senhor dos Aneis, das poucas personagens femininas que existem, e que gostava de um maior desenvolvimento à volta dessa personagem, porque, só por si, a figura dela é extremamente importante, até mesmo para a história do Senhor dos Aneis e pré-Senhor dos Aneis e à volta de Terra Média, é pena que o Tolkien não tenha tido tempo para desenvolver mais a história dela, mas gostei de ler aquilo que estava aqui e gostei também da história do The Disaster of the Gladden Fields, que também é uma história pré-Senhor dos Aneis e nós já sabemos que, de alguma maneira, todas estas histórias estão ligadas umas com as outras. também uma coisa que eu quero destacar é uma pequena história que estava a ser desenvolvida pelo Tolkien, que é The Quest of Ederborg, que acaba por ser uma história pré-Hobbit e basicamente justifica o porquê daquela quantidade absurda de anões aparecerem na porta do Bilbo Baggins. Gostei também de conhecer um pouco mais sobre a história dos Isstaris e vamos fingir que também sei dizer isto, que basicamente são os Feiticeiros e também saber um pouco mais sobre os Palantíris. Não é... Como é que eu vou explicar isto? Isto é um livro que eu acho que só tem interesse para quem queira saber mais coisas sobre o Senhor dos Aneis ou que queira explorar mais sobre temas muito específicos. Apesar de lá estar, não é um texto definitivo porque, exatamente, são histórias inacabadas. Muitas delas, ou em muitas partes, faltam aquele toque da escrita do Tolkien porque, obviamente, isto são certos, são coisas que foram adaptadas para servir a narrativa das histórias inacabadas. Não são histórias que tenham sido começadas e acabadas e polidas. Isto mesmo tem essa... tem esse toque que falta, mas que nunca vão ser terminadas. Pronto, vale o que vale, mas é sempre por um bom regressar ao mundo do Tolkien, pelo menos para mim, e foi muito bom conhecer mais algumas coisas deste universo e não será a última. Já leram as histórias inacabadas? Diga-me nos comentários e até ao próximo vídeo.